E aí, placo? E aí, gomix? O moleque dos hits? De 160 na Paulo Brossati Oi, quem tá no toque é os menores do Tainz Fim bosta na bota, não pega o capota Quando entra na curva, passando a milhares Eles não pegam e ficam muito loucos Quem tocava bike hoje virou piloto Pra quem falou que na passada 18 Hoje com 19 os menores e 5 E a mata virou a costa E se eu não era só roubo potente Já tá cilindrada, zerinha, novinha, volta E a mata, tem da mãe magrinha, tem a mãe cavalo Nascer na os drac e põe medo Não treme e mantém a postura Tenta a sorte, boy, buraco Vai tomar bala na nuca Nascer na os drac e põe medo Não treme e mantém a postura Tenta a sorte, boy, buraco Vai tomar bala na nuca E eles ficam esperando o texto Deixa que os menores concluem a bichuta Corta a lombada depois das escadas Pra rua de baixo, fugaz e atura E eles viu que os menores trocam Isso já é de uma cota De quanto sonhava ter uma motoca Só tinha uma bike pra dar uma volta Mas hoje as coisa mudou E a ronda proporcionou E os da boraca que paga de nota Que portam as cordas na pista Deitou E quatro e vinte já subiu só Pra nós tá fumando tabaco Com Einstein cã que acho que expressaram a vontade Com o bando de cavalo e os verdade E é dose em cima de dose E é brisa em cima de brisa Taca fogo no verdola E vamo curtir a fita E é dose em cima de dose E é brisa em cima de brisa Taca fogo no verdola E vamo curtir a fita